Caraca, esse moleque conseguiu me telar! Ah! Tô com depressão, velho! Que maluco! Ah, que raiva, cara! Eu vou falar pra todo mundo banir ele das lives! Moleque, eu vou acabar com a sua vida, mano! Eu vou acabar com a vida desse cara, rapaziada! Ele vai ser banido da live do Idizão, da live do Castro, da live do Cauê, da live do Magno... Vai ser banido da live do Level Up... Mano, o cara tá causando uma guerra comigo, velho! Morri, morri, morri! Granada em mim, granada em mim! Cara, que doente! Ele me viu ali, velho! Toda vez que eu tô começando a live, eu já começo desse jeito! Vocês perceberam? Já é de umas quatro lives pra cá, que toda vez, na primeira partida, eu vou rushar e tomo uma granada na boca! Eu vou colocar o gelo na próxima, rapaziada! Na próxima eu boto! O gelo! Pô, mano! Eita, beça! Mais um, mais um! Eita, beça! Caraca, esse moleque é bom a beça, hein? Zero a dez pra minha piada! Zero a dez! Pô, improvisada, mano! Essa foi boa, velho! Eu daria os oito, velho! Foi boa! Foi boa, chat! Esse moleque é boa, beça, hein? Caraca, deu duas na lata ali, velho! É o último, mano! Não treme, não! Você amassou até agora! É o seu momento, beça! Dá-lhe! Dá-lhe! Hum, deu aquela pinada! Flanqueou pela direita! Fingiu que foi e voltou? Boa! Ele sabe, beça! É o cara da granada! Ele é boteco! Ele taca granada no CS no primeiro round, mano! Não tem como você perder pra ele! Você é o beça, velho! Tá de duas usp o marginal, velho! Isso aqui pega! Aí que não pode, ó! Ó! Ei! Esse moleque é bom! Esse cara é diferenciado, tá? O beça, ele é sensacional! Já virei fã! Conheci hoje! Virei fã! Bom, vamos lá! Já que eu fui impedido de jogar na primeira partida, né? Vamos tentar fazer alguma coisa agora! Pegar uma penojenta! Só isso! Vou economizar dinheiro pro próximo round! Não vou comprar mais nada, não! Misericói! É da live do Cauê aqui, ó! Essa skin feia! A skin mais feia do planeta! É da live do Cauê-T! Tinha que ser, né? Tinha que ser, né? Skin feia da peste, mano! Mano, vou avançar porque eu tô só de penojenta, velho! Vou ficar de longe, não! Caraca, minha skin tá bonita, hein! Cê é louco, meu parceiro! Mano, já tem cara aqui! Caralho, velho! Moleque, joguei igual uma boteca! Não tinha nenhum gelo! Penojenta cansada, menino! Encaixou um capa no cara! Vai, display! Display 03! Ô, fiel! Faz a boa aí, mano! Já que tu me tela... Ô, fiel! Ufa! Coisa... Mano! Calma aí, chat! Odeio jogar primeiro do dia em live! Eu postei que eu tô em live? Postei, né? Coisa linda, vambora! Deixa eu pegar uma penojenta e um... Ah, uma Mac 10 e um gelo! Alguém me dá um gelo, hein, time! Eu tô duro, eu não posso jogar assim! Ah, obrigado, rapaziada! Quem foi que me deu? Quem me deu o gelo aí, velho? Dá uma agachadinha! Foi o fiel, velho! Ele é um telador, ele tela... Não, o fiel é muito humilde! Esse cara é muito humilde! Olha, o meu ódio por você é diminuir 1%, mano! Porque você tá se mostrando um cara, assim, excepcional, tá? Sempre me ajuda que eu preciso! Tá ali pra me proteger! Pra me proteger! É chato! É! Tá sempre telando? Sim! Mas... Ganhou uns pontinhos! Minha Nossa Senhora! Vai lá, fiel! Vai lá, fiel! Vamos ruxar neles! Só que vai você na frente! Tem dois! Você tá sem gelo, né, fiel? Vem! Oxe, um tiro, velho! Relaxa, fiel! Eu tô contigo, patrão! Ai, viramos best friends! Finaliza a minha skill aí, Edu! Gelo, gelo, gelo! O cara não tinha gelo, chat! É de cair o opãozinho da bunda! Mano, minha esquina tá maravilhoso, velho! Esse cara é mó botecão, né, velho? Você vê que ele é veterano e tal, tem mochila do segundo passe, mas é mó botecão! Pô, o cara só faz bomba, velho! O moleque não sabe trocar tiro, é só granada, granada! É bomba! Pra dançar isso aqui é bomba! Pra ruxar isso aqui é bomba! Pô, não dá um tiro, mano! Tá de brincadeira, velho! Pô, eu tô com chat no... Coisa errada, velho! Calma aí, deixa eu fechar meu chat e abrir de novo! Aí, eu acho que agora foi! Boa! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Água mineral! Água mineral! Ué, essa daqui vai ser de 4x0, hein? Essa daqui vai ser fácil, hein? True easy! Eu vou ruxar com o display, velho! Se o display tá indo, eu também tô! Moleque, minha mira sei lá o que aconteceu aqui, um bagulho muito doido! Eita, poxa! Moleque tacoliu o São João aqui! São João não é... Como é que é o nome, velho? Daquele evento lá, velho? Que as pessoas usam quadrilha? Halloween, que Halloween... Que faz fogueira! Que faz fogueira, chat! O cara fez uma festa de São João, é São João, né? Festa de São João, fogueira de São João... É, pô! O cara fez um São João, tá certo, velho! Oxe, travou! Fogueira de São João! O bichinho tacou 3, logo 3 ali! Ai, não tava nervoso, não! Valeu, rapaziada! Já começamos com aquele buiazão insano, 106 estrelas na Liga Elite do CS ranqueado! Então, quem gostou, deixa o likezão aí! Vamos bater 11k de like! Tamo com 23 mil pessoas na live, então muito obrigado! Se todo mundo deixar o like agora, a gente pega 50 milhões! Então, faz a boa! Deixa eu estar com outro aqui! Ah, o gelo! Vocês acharam que eu ia esquecer, né, rapaziada? Tá vendo? Tá vendo? Eu não me esqueço nunca, velho! Eu não me esqueço nunca! Botei o gelo, galera! Ah, e outra coisa! Olha só, já tava esquecendo! Modo de maluco! Aí eu uso Kelly e Moco! Bora! Coisa linda! Se na outra eu já ganhei, imagina com esses personagens aqui! Eu vou amassar! Eu cliquei pra iniciar e cancelei umas duas vezes! Eu devo ter trollado uns 5 telador aí, velho! Os caras devem ter entrado na partida e caído com outras pessoas! Ah, não, velho! Aí eles vão lá e quita! Será que eles quitam? Ou eles jogam na moralzinha? Tipo, o cara vai e toda vez eles tentam me telar! E quando eles não conseguem? Eles jogam na moralzinha? Tipo, os 4 rounds, tenta ganhar? Ou eles trola? Será que eles são aqueles aleatórios tóxicos? Sabe? Vixi! Tá moeado, hein? Pegar uma G18, meu irmão, que eu não sou burro! Trembala, Gabriel, Dark e Si! Si! Vambora! Vou dar um ruchadão, né, rapaziada? Não tem erro! Aqui não tem outra, filho! Round de pistola, G18 na mão? É vral no ruchadão! Calma aí! Já gastei uma fogueirinha aqui, que eu sou doido! Caralho, moleque! Fui humilhado aqui, hein? Ó, você não brinca comigo não, meu irmão! Você vai perder a kill! Finaliza não pra ver! Eita, poxa! Flow da cheat! Agora eu entendi porque eu morri, né? O cara tá cheatando aqui, velho! Cara, esse moleque é muito idiota, velho! Ele cai... Mano, errar é o humano! Errar duas vezes é esse moleque aqui! Que ele foi me farpar as duas e morreu! Ô, burro! Bora, chefe! Ó lá, ó! Caiu de novo! Caralho, o cara caiu de novo, velho! Vai levantar e ele vai cair de novo, ó! Ó, ó! Pega a visão! Caiu o outro! Caraca, tem um peso morto no teu time, mano! Cara, além de cair duas, três vezes... Ele derrube e prejudica o time dele! Só porque ele queria mandar emote! Mandar emote é mais importante, né? Burro! Boa, burro! O cara morreu na USP, velho! Ó, chefe! Boa, chefe! Mais um, patrão! Eu devia ter pego M500, né? Boa, chefe! Levou os quatro? Caraca, foi um quarter kill! Eu devia ter pego M500? Ou eu devia ter adaptado o estilo de jogo pra G18, né? Que é ficar no cover esperando os caras avançar e dar uma estreifadinha! Mas eu sou um burro? Eu sou burro, né, velho? Qual foi, time? Dá um gelo aí, mano! Eu comprei um capa e um colete! Caraca, mano! Flauda burro, chat! Eu vou tomar capa de deserto e vou morrer! É melhor eu comprar um gelo do que capacete! Fô, nada, filho! Eu vou subir na casa, eu sou bobo! Segundo round, eu tô duro, mano! Meu time ganhou, mas eu tô duro! Ah! Eu tô duro! Vou pedir dinheiro pro Toguro! Ah! Ó, eu tô com o pet do Patinha, velho! Eu ando mais rápido agachado! Mano, os caras... Finaliza minha que eu ia, família! Eita, poxa! Nem vi! Boa! É o tornado, né, vida? Ô, time! Caraca, isso daqui não é um time, não! Isso é uma seleção! Não é uma SMG aí, não, humilda! Quem pode me dropar uma MP5 aí? Algo do tipo! Minha, eu comprei um capa 2, eu perdi num tiro! Vocês viram, né? Por isso que eu falo! Quanto que é a Thompson? Vou pegar MP5 e gelo! Porque eu vou dar o pulo do Arabiano na janela, rapaziada! Vou derrubar 3 bonecos! Quem quer ver eu derrubar 3 bonecos? Essa jogada aqui é espetacular! Os caras vão trembar lá pra casa? Eu vou pegar eles tudo no corredor! Eu tenho que parar de anunciar minhas jogadas, né? Porque se o cara estiver telando, ele vai saber! Aí ele vai ficar só na escada me esperando! Aí, ó! Ó, ó a fera! Ó a fera! Quem que marca debaixo da escada, doido? Aí não tem condição não de subir também nessa miséria! Vamos aí, meu bairro! Só peito! Só peito! Vamos lá, só peito! E eu ligo? Eu não ligo! Vê se eu tô ligando! Tem um tiro aqui! Cadê meu gelo? Meu gelo saiu no teto, velho! O cara passou lá atrás, velho! Boa! Quebra e manda! Quebra e manda! Pelo menos eu fiz um kill nesse round aqui! Esse cara tá muito avançado, velho! Os moleque tá dando muita bala, velho! Eu tô começando a jogar agora! Relaxa aí! Oxi! Ai, eu peguei em PC com o nível 3! Ai, Calica! Peguei um gelinho também! Nossa, que eu vou destruir crânios! Será que vai ser de 4x0 de novo? Peito mata? Pois é, Hernandes! Tá pensando o quê? Que a vida é só da capa? Mas agora eu vou dar muito capa! Relaxa! Ó a fera do flanco! Ó a fera do flanco! Meu gelo saiu invertido, velho! Moleque, o cara de parafal, mano! Ah, poxa! Taca gelo, meu pai! Caralho, o cara virou muito! Taca gelo! Eita! Caralho, chate! Tô mó quebrado, mano! Mó boteco! Toda vez que eu for abrir live, eu vou ficar 15 minutinhos no modo treinamento, aquecendo a mira! Eu chego aqui todo duro, mano! É todo dia a mesma coisa! Eu não aguento mais! Eu tenho que jogar pelo menos uns 3 CS pra aquecer! Aí depois eu fico bom! Mas enquanto eu tô duro, é mó vergonha, né? Ah, nem aí pra nada, doido! Nós é mobile! Aqui a gente condiz com a realidade, meu parceiro! Vocês acham que ver esses highlights aí do pessoal, eles já chegam jogando desse jeito? Eu sou um influenciador que mostra a realidade! Se ligou? Ninguém faz esses highlights assim, ó! Na primeira do dia! Eu sou um cara natural, mano! Eu não uso testosterona, medrambulona! Eu não uso... Negócio facial, Como é o nome daquela parada? Eu tô duro! Mas é feião, né, mano? É jogar desse jeito! Calma aí! Vou pegar uma Thompson! Boa! Vambora! Vai fazer highlight? Vou! Ah, tô com duas kills! Tô amassando, pai! Tô com mais dano que quase todo mundo aí, ó! Ai, Calica! Ó, o cara marca... Eita, puxa! Tem um cara marcando ali, ó! Calma, meu doido! Você tá me espotando, mano! Caraca, eu tô fazendo uma estratégia aqui, o cara... Mano, se eu ruxar aqui, ferrou! Peguei! Fogueirinha pra nós aí, patrão! Estoura o sigilo aqui, meu bairro! Pô, aí é F, mano! Tomei costa! Matou ele, Leonan! Morrendo! Paralho! Os caras penetrou lá no meu time por trás, hein, doido? Tinha dois atrás e eu e o Leonan na frente? Eu achei que a gente tava seguro ali, velho! Na hora que eu fui dar um ruxadão... Pra cima! Rapaziada, deixa o like, hein! Vamos bater 13 mil likes aí, chat! 13kzão na live, hein! De likes! Vou pelo meio! Meio, cara! Lá ele o quê, mano? Eu falei do meu time, mano! Falei nada de mim, não! Ele pegou... Meu time lá por trás! Olha o olhadinha bugando! Calma aí! Minha Nossa Senhora! Mano, essa mina aqui, tio! Você achou na última bolacha do pacote, né? Então toma esse seguradão! Ai! Um tiro! Moleque, tacaram até a mãe aqui, velho! Boa, chefe! Relaxa, patrão! Dá pra salvar, mano! Dá pra salvar suave, rapaziada! Mó guerra, mano! Caralho, que ruxadão da poxa! Ó, ó, ó! Rapaz! Parece quando você taca milho na água... Boa, 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 boa! Salva a fera! Salva a fera! Tem um cara trancado aqui! Cadê? Caralho, doido! Essa baobal do moleque! Mano! Meu time vai entregar! Ah, eu tô aqui, né, vida? Eu tô aqui, né? Amassei! Se não fosse eu! Se não fosse eu nesse jogo! Tá ligado? Porque eu caio! É pra levantar no final e fazer o impossível! Ah, MVP! Eu sou decisivo, rapaz! Essa é a verdade! Eu sou decisivo! Quebrei, chat! Quebrei! Inscreva-se no canal e ative as notificações! Eu publico muitos! Videos! Todos os dias há aqui no canal com as melhores novidades e clipadas históricas, então ative o sininho e... Segue a gente para juntos ultrapassarmos a marca de 100 mil inscritos antes de 2024! Conto com a sua ajuda! Conto com a sua ajuda!